Aleluia! Então nós vamos continuar onde nós ficámos na outra semana. Nós estamos a estudar como é que nós podemos aprender a ser prósperos, como aprender a prosperidade, como aprender a sermos prósperos na nossa vida. E nós, na última semana, ficámos a falar sobre a aliança, e que a aliança tem sempre duas partes, e a parte de Deus na aliança é prosperarmos. E a nossa parte na aliança é buscarmos a Deus em primeiro lugar. Então, nesta aliança divina há algo que é extraordinário. O propósito de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, a aliança que Deus faz connosco é, eu vou prosperar-te. Mas a aliança que nós estamos a fazer com Deus é que nós o vamos buscar. E é baseado nisto que nós vamos continuar nesta noite. A Bíblia nos diz em Mateus 6, 33, toda a gente conhece de cor, diga lá, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga lá, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga aí, irmão, ao que está ao seu lado. Não é serão dadas. É serão acrescentadas. Sabe que há uma grande diferença numa coisa que é dada e numa coisa que é acrescentada. Eu já posso ter dinheiro na minha mão, foi-me dado dinheiro, mas o que é acrescentado é algo que vem sobre aquilo que já me foi dado. Então, quando Deus está a dizer-nos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a medida de Deus, para nós, não é uma medida apenas de dar. É uma medida de acrescentar. O que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de vestir, não temos que estar preocupados com o dia de amanhã. Essa não é a nossa preocupação. Nós precisamos de aprender a buscar a Deus, e quando nós buscamos a Deus, a garantia que nós temos dada por Deus é que Ele acrescenta à nossa vida todas estas coisas. Nós sabemos que há momentos de prova, há momentos de teste. Todos nós sabemos isso. Jesus, sendo o dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, houve momentos em que Ele foi provado. Mas é interessante nós vermos que em todas as circunstâncias, Jesus tinha a consciência de que Ele tinha a provisão. Mesmo quando o quiseram matar, é muito interessante nós pensarmos nisto. Mesmo quando o quiseram matar, Jesus não se deixou matar. Muitas vezes nós dizemos que os judeus mataram Jesus, os judeus mataram Jesus. Não, ninguém matou Jesus. O meu pecado, o vosso pecado, levou Jesus à cruz voluntariamente e a dar a sua vida por nós para pagar o preço que era exigido pelo nosso resgate. Ele se ofereceu a si mesmo. Ninguém o matou, Ele cedeu. E nós fomos resgatados por Ele. Amém? Então, é muito importante nós percebermos isto, que se nós fomos resgatados por Ele, quando nós o buscamos, quando nós nos chegamos a Ele, quando nós aplicamos os seus princípios à nossa vida, então Ele vai cumprir aquilo que Ele já determinou, já está pré-determinado. As coisas já estão pré-determinadas. A bênção de Deus, a prosperidade de Deus na nossa vida está pré-determinada. Não é algo que Deus vai fazer, não. Já é pré-determinado. Nós já fomos abençoados. Um homem tímido. Diga-lhe, eu já fui abençoado. Amém. Então, nós precisamos verdadeiramente aplicar esses princípios, os princípios de Deus à nossa vida. Então, qual o maior princípio, vamos dizer assim, de Deus que atrai a prosperidade à nossa vida? É o amor. Por quem ama, dá. E Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu. E quando Deus deu, Deus teve um retorno. Deus deu um filho e em troca Ele tem milhões de milhões de milhões de filhos. Amém? Amém. Então, este é o princípio, o amor. É um princípio essencial na nossa vida, para nós podermos receber e preparar a nossa vida para a prosperidade. Porque há muitas pessoas, nós já falámos isto outra vez, que quando a prosperidade chega às suas vidas é para a sua condenação. É para o seu prejuízo. Porque gastam aquilo que recebem em seu próprio proveito. A prosperidade de Deus na nossa vida não é para ser gasta em nosso próprio proveito. A prosperidade de Deus na nossa vida é para que Deus seja glorificado. Claro que nós vamos ter bênção, claro que nós vamos ter melhores condições, vamos ter tudo isso. Mas, é o nome de Deus que é glorificado. Então, um princípio essencial, vamos dizer que é um princípio primário, básico, na nossa vida, é o amor. Jesus disse-nos, para nós nos amarmos uns aos outros. Diga lá, amar uns aos outros. Mais uma vez, amar uns aos outros. Em Provérbios no capítulo 21 e versículo 21 está escrito, O que segue a justiça e o amor, acha vida, prosperidade e honra. Eu vou repetir, o que segue a justiça, e Jesus é a nossa justiça, e o amor, ele também é o amor, ele é o amor, o que segue a justiça e o amor, acha vida, prosperidade e honra. Então, para nós recebermos esta prosperidade divina, e estarmos preparados para receber, nós precisamos de aplicar este princípio. É um princípio divino. O princípio de nós nos amarmos uns aos outros. A primeira de Pedro, no capítulo 3, diz assim, no versículo 8 até 11, Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isto foste chamados, para herdar-lhes uma bênção. Pois quem quer amar a sua vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. É interessante nós vermos que Deus diz que quem quer amar a sua vida, ou quem quer desfrutar a sua vida, quem quer receber a plenitude na sua vida, ter dias bons, refreie a sua língua, ponha lá um travão à sua língua, naquilo que diz, naquilo que fala, aparte-se do mal e há uma missão. Faça o bem. E faça o bem. E quando nós fazemos o bem, meus irmãos, cada decisão que nós fazemos é uma decisão baseada no amor. E o amor leva-nos à fidelidade. A Bíblia diz que há muitos que proclamam. É interessante, a Bíblia proclamam o seu constante amor para com Deus. Mas a pergunta é, o homem fiel, quem o achará? Muita gente diz que ama a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Está escrito lá em Provérbios 20, verso 6, não é? Muitos há que proclamam, que dizem, que afirmam, eu amo a Deus. Mas o homem fiel, quem o encontrará? Então o amor e a fidelidade andam de mãos dadas. O amor e a fidelidade são inseparáveis. Quando nós amamos, então nós somos fiéis. E este é um fundamento grandioso para a prosperidade. A nossa fidelidade e o nosso amor, irmãos, levam-nos a resistir aos embates na nossa vida. Porque o amor e a fidelidade levam-nos a construir a nossa casa sobre uma rocha que é sólida. E quando vêm os ventos, as luftas, as tempestades, as provas, os rios, os mares, quando tudo isso vem contra nós, nós permanecemos firmes. Porquê? Porque nós amamos e nós somos fiéis. E o amor não é uma coisa forçada. O amor não é uma coisa que é obrigada, não. O amor é genuíno, sai de nós. E quando sai de nós, damos. Porque o amor dá. Literalmente, o amor dá. O amor não é egoísta. O amor não está à espera de... O amor está pronto para dar. Pronto para repartir. Pronto para distribuir. Pronto. Está mesmo pronto para beneficiar os outros. Porque o amor busca alguém a quem pode beneficiar-se. Sabe que muitos casamentos mudariam se os casais tivessem este sentimento no seu coração, ou este desejo no seu coração? Muitas pessoas casam para ser felizes. Mas se as pessoas casassem para fazer o outro feliz, as coisas correriam mil vezes melhores. É muito importante nós percebermos isto. Porque o amor dá. O amor não é egoísta. Não pensa em si próprio. Faça a outra pessoa feliz. Se ama, faça a outra pessoa feliz. Tome as decisões certas. Faça isso bem. E está preparado para a prosperidade. Um outro aspecto, meus irmãos, que é muito importante para nós recebermos a prosperidade, o rendimento. Nós precisamos preparar a nossa vida para o rendimento. Para o lucro. A Bíblia nos diz que Deus nos ensina aquilo que dá lucro. E é fundamental nós orarmos. A oração liga-nos com Deus. A oração não é chegar e dizer palavras-chave. A oração não é apenas agarrar numa folha. E nós temos, nós fazemos confissões. E eu encorajo os irmãos a fazer isso todos os dias. Mas a oração é mais do que isso. Porque é muito mais do que nós chegarmos aqui pelas pisaduras de Jesus. Eu estou curado. Se nós precisamos de cura. Oh, Deus, de acordo com as suas gloriosas riquezas, já subiu todas as minhas necessidades. Em glória por Cristo Jesus. E nós podemos citar esses versículos. Mas nós podemos citá-los. podem estar na cabeça. Mas nós precisamos parar e meditar neles. Ah, eu busco primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. O que é que é acrescentado? O que é que é acrescentado? O que Deus já nos deu. É isso que Ele acrescenta. Então, Ele acrescenta como? Pela comunhão, pela intimidade, quando fala conosco, quando ministra o nosso coração. E há pessoas que falam, 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 falam. E quando chega a altura de Deus falar, já não tenho tempo, Senhor. Tenho que me ir embora. Irmãos, percebem? É muito importante nós percebermos que a oração tem esta vertente. A vertente de nós buscarmos a Deus, mas a vertente de nós estarmos quietos para ouvir Deus, para receber de Deus, para escutar de Deus. isso vai ajudar-nos a caminhar numa vida de abundância. Porque quando nós escutamos Deus, seguramente as instruções de Deus levam-nos a um caminho de paz. Não é um caminho de tragédia ou de aflição. Não, não. As instruções de Deus levam-nos ao caminho da abundância, ao caminho da paz, ao caminho da segurança, ao caminho da bênção. Porque Deus preparou isso. Deus fez tudo para nós sermos abençoados. Ele preparou tudo para nós sermos prósperos. Agora está à espera verdadeiramente que nós apliquemos os princípios para desfrutar dessa prosperidade. Não é para alcançar. Não é para porque fazemos isto que nós vamos ter. Não, não, não. Já está tudo lá. Já é nosso. Já nos pertence. Os irmãos imaginem ter um quer dizer um Mercedes à porta que é vosso. Tem a chave, tem os documentos e o Mercedes está ali à porta e vocês olham uau, carro fantástico. Aquele carro é meu. Os irmãos dizem a toda a gente aquele carro é meu. É fenomenal. Os irmãos não desfrutam dele. Tem o carro para exposição. o carro é bom para nós andarmos, para nós conduzirmos, mas para andarmos e conduzirmos temos pouco combustível. Há princípios, há regras. Os irmãos dizem, há regras para desfrutar dessa benção. Então, há princípios e há regras para nós desfrutarmos da benção de Deus na nossa vida. E a oração leva-nos a ter esta intimidade, a ter esta submissão. E assim como o amor está ligado à fidelidade, também a oração está ligada à fidelidade. Porque a oração mostra a nossa fidelidade para com Deus. Mostra que nós somos fiéis, mostra que nós estamos ligados com Ele, mostra que nós não fazemos as coisas ao nosso jeito, à nossa maneira, mas mostra que nós estamos dispostos a receber de Deus. e a Bíblia diz o seguinte, o homem fiel abundará em bênçãos. O homem fiel abundará em bênçãos. E deixo-me eu fazer aqui um parênteses. Por vezes na nossa vida nós somos fiéis e nós trabalhamos para Deus nós estamos envolvidos na obra de Deus. Por vezes até ficamos sufocados com as coisas de Deus. Mas às vezes estamos a fazer isso e isso não é a vontade de Deus. Então nós precisamos de ouvir Deus para nós executarmos as instruções de Deus para a nossa vida. não é as instruções de Deus para a vida do outro. Porque muitas vezes nós fazemos e realizamos as instruções que Deus deu ao outro, não a nós. Por que realizamos as instruções que Deus deu ao outro? Porque o outro teve comunhão e agora nós gostamos dos resultados. Uau! Ele é próspero. Ele é próspero por quê? Porque ele faz assim, ele faz assim, ele faz desta maneira e nós vamos e copiamos. e depois ficamos frustrados. Quando nós damos na igreja, já compartilho isto muitas vezes com os irmãos, os nossos dízimos, já sabemos, pertencem a Deus, os nossos dízimos são de Deus, não há discussão, dízimo é dízimo, acabou-se, não há discussão sobre isso. Compartilho com os irmãos que quando nós trazemos os nossos dízimos, nós temos que ser liberais e o dízimo é algo que é baseado na graça, não é baseado na lei. Compartilho isto muitas vezes, mais que uma vez já disse e vou repetir-me mais uma vez nesta noite. Quando nós consagramos os nossos dízimos a Deus, nós nos consagramos ao cêntimo. Porque se nós estamos a consagrar o nosso dízimo ao cêntimo, nós garantidamente não estamos a ser fiéis no dízimo. Ouviu bem? porque garantidamente durante o mês recebeu alguma coisa que não está a ser dizimado. Então nós somos liberais no nosso dízimo. Seja liberal, se o irmão ganha x, traga y de dízimo. Consagre-se a Deus porque durante o mês recebeu coisas. Alguém lhe pagou um café, alguém lhe deu um chocolate, alguém lhe pagou um almoço, o irmão vai dar o dízimo. Isso é lei, isso é lei, legalismo. Seja liberal, seja generoso. E quando nós somos liberais, a Bíblia diz que o liberal dá e ainda se lhe acrescenta mais. O reino de Deus leva-nos à liberalidade. Quando buscamos Deus, nós somos liberais. Por isso é que nos é acrescentado. Repita lá uma vez mais comigo. Acrescentado. Nesta noite, por favor, guardem isto no vosso coração. Buscar o reino de Deus, Deus não diz que nos dá coisas. Deus acrescenta-nos coisas. O que é que Ele nos acrescenta? Ele acrescenta sobre aquilo que já foi dado. Amém? É acrescentado, é multiplicado, é muito mais, é muito mais do que aquilo que já temos. Se temos uma camisa, Deus acrescenta outra, e acrescenta outra, e acrescenta outra. Porque isto é que significa acrescentar. E Deus acrescenta isso àqueles que o buscam, que o colocam em primeiro lugar. A fidelidade e a bênção, meus irmãos, estão interligadas. A Bíblia diz, aliás, o dicionário, e é muito interessante, um dicionário, o Webster, que é de um teólogo, diz, o homem fiel é aquele que adere ao dever, que é leal, é comprometido e que é constante no seu desempenho. Então, a oração leva-nos à fidelidade. A oração leva-nos a estarmos interligados com o Senhor, nosso Deus. E quando nós estamos interligados com o Senhor, nosso Deus, então nós somos liberais. A liberalidade, meus irmãos, leva-nos a ter um alcance visionário. Nós vemos muito mais além do que aquilo que nós estamos a ver no presente momento. Uma pessoa liberal é uma pessoa que cria impacto na vida dos outros. Eu já disse aqui aos irmãos que eu tenho esta consciência há mais de 20 anos que todos os dias eu dou alguma coisa a alguém. E eu não me lembro de alguma vez ter falhado. Se alguma vez falhei, eu não tenho consciência, mas também não... Não é isso que é relevante. É um princípio de vida que tem. Eu vou contar aos irmãos uma coisa interessante. Em muitos lugares eu sou conhecido como o homem do chocolate. Não é verdade. Sabe por quê? Porque às vezes eu não sei o que é que é de dar às pessoas. Então eu levo um chocolate. Quando eu estou em Angola, eu não sei lavar a roupa. Então eu vou à lavandaria. Quando eu entro na lavandaria, toda a gente diz lá vem o senhor do chocolate. sabe porquê? Porque quando eu vou, eu levo chocolate para as pessoas da lavandaria. E agora eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Às vezes a lavandaria está sobrecarregada de roupa. E eu chego lá e digo assim, será que é possível arranjar isto para hoje? Ai, só o senhor é que faz isto. Só o senhor. E naquele dia eles arranjam a minha roupa. Sabe porquê? É o senhor do chocolate. A liberalidade exerce influência na vida dos outros. O chocolate compra alguém e não compra ninguém, irmãos. Rigorosamente o chocolate não compra absolutamente ninguém, não compra o amor, não compra nada. O chocolate não é um chocolate. Mas é a liberalidade que está em ação. Eu estou num hotel, os irmãos sabem o que eu faço todos os dias no hotel. Eu deixo um chocolatezinho lá na secretária e disse, obrigado por limpar também o meu quarto com um chocolatezinho lá. Se você achar o que é que acontece? O meu quarto é o mais bem limpo e eu posso ter um sabonete mas fico lá com quatro ou com cinco. Põe tudo. Põe tudo. Liberalidade, irmãos. O princípio de nós darmos cria algo que ultrapassa a nossa vida. Ultrapassa a nossa vida. Há uns dias eu estava a comentar com a minha mulher que eu entrei no banco e quando eu entrei no banco todos os empregados se levantaram ao mesmo tempo. Todos. Todos, todos. A gerente, o subgerente, todos. os caixas e eu entrei e ao mesmo tempo eles disseram olha o Sr. Paulo. Eu olhei para eles e disse uau, vocês são cinco estrelas. Vocês são cinco estrelas. E os irmãos sabem? Parecia que eles tinham o disco decorado. O Sr. Paulo é o melhor cliente deste banco. E eu desatei uma risa eu sou o melhor cliente eu sabia o que tinha na conta eu sou o melhor cliente neste banco é o melhor cliente neste banco. E os irmãos sabem o que eu faço? Cada vez que eu vou eu levo um chocolatinho para cada um. Liberalidade influencia a vida dos outros. Um exemplo de liberalidade que trouxe o livramento a uma nação foi quando Elias orou a Deus e Elias usou a expressão Deus foi segundo a tua palavra diga lá segundo a tua palavra ou seja segundo a tua instrução segundo aquilo que tu disseste eu fiz isto eu fui liberal eu deitei água uma vez deitei água duas vezes deitei água três vezes e a água era semente sabemos isso os irmãos lembram-se disso que ele abriu lá o poçozinho o rego à volta do altar para colocar semente é o que a Bíblia diz para colocar semente ele coloquei uma vez coloquei duas vezes coloquei três vezes oh Deus foi segundo a tua palavra que eu fiz isto ele foi liberal ele podia ter posto um jarrinho de água e dizer puxa senhora ainda estamos em tempo de seca vamos lá guardar água não no tempo de seca ele foi generoso ele foi liberal ele deu de uma forma extravagante algumas pessoas pensam que ser extravagante é ganhar o euro ou milhões o euro ou milhões já deu extravagância a algumas pessoas que morreram ao fim de pouco tempo porque não souberam usufruir nem desfrutar daquela riqueza que lhes chegou de um dia para o outro mas nós podemos ser extravagantes a dar e a garantia que nós temos é que nunca vamos ganhar a Deus quanto mais extravagantes nós formos uau mais extravagante Deus será para nós a Bíblia diz olhe bem o que a Bíblia diz o homem dá liberalmente provérbios 11 24 e se enriquece o outro retém do que é justo e se empobrece então ao trazermos esta liberalidade e eu volto a repetir ao trazermos esta liberalidade nós exercemos influência na vida dos outros Jesus ofereceu-se de uma forma liberal ele não se ofereceu aos pedacinhos ele ofereceu-se na totalidade certo? foi na totalidade e quando ele se ofereceu na totalidade aquilo que nós vemos é que foi segundo a palavra segundo a palavra ele nasceu segundo a palavra ele viveu segundo a palavra ele morreu segundo a palavra ele foi sepultado segundo a palavra ele ressuscitou segundo a palavra irmão a vida de Jesus era sempre segundo a palavra e segundo a palavra os chegos viram segundo a palavra os leprosos foram curados segundo a palavra os paralíticos andaram porquê? quando nós somos liberais e nos damos a nós mesmos, nós exercemos influência na vida dos outros. E isto é prosperidade. Que bênção é quando nós chegamos e nós, segundo a palavra, trazemos cura a alguém? Sabe uma coisa? Isto é prosperidade. Alguém consegue explicar que ao dar um aperto de mão a outra pessoa, a outra pessoa vai sentir a presença de Deus? Alguém consegue explicar isto? Ninguém consegue. Mas quando nós somos liberais, nós estamos a dar, diga lá, um aperto de mão, diga lá, diga-me um aperto de mão com liberalidade, com generosidade, com amor e nós estamos a influenciar a vida dos outros. Eles são curados, irmãos, são libertos. Segundo a palavra, os mortos ressuscitaram, irmãos. É segundo a palavra. Então nós necessitamos de aplicar este princípio na nossa vida. É um princípio de fidelidade. É um princípio de entrega. É um princípio de consagração. É um princípio de bênção. Porque toda a bênção de Deus que já foi preparada para nós chega até nós segundo a palavra. E a palavra de Deus é incorruptível. Incorruptível, irmãos. Nada pode destruir essa palavra. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra permanecerá para sempre. Então, nós necessitamos também ter esta palavra no nosso coração. Hoje não tenho tempo para isto, para estar a falar, mas hoje estive a estudar um bocadinho a vida de sanção porque eu quero mais riqueza. Eu quero mais riqueza. Eu volto a repetir, eu quero mais riqueza. Eu estava a estudar a vida de sanção e eu disse, puxa senhor, e sabe uma coisa que Deus me disse? Quando eu estava ali, sanção teve tudo isso porque ele pediu sabedoria. Já todos nós sabemos, não foi? Desculpem, Salomão, Salomão, obriga. Era só para ver se vocês estavam atentes. Era só para ver se vocês estavam atentes. Salomão, eu estava a estudar. Meus irmãos, o homem bebia em taças de ouro maciço. Os copos dele eram ouro maciço. Eram os escudos, era o jarro, era o ouro tudo. Ouça bem, ouro maciço. O homem tinha quatro, agora já não estou certo com os números, mas creio que era quatro mil manjedouras só para dar de beber ao seu guardo. Quatro mil, irmãos, já imaginou. Quatro mil. Vejam os animais que ele não tinha. No dia em que ele consagrou para o templo, só ele, só ele, Salomão, deu vinte mil bois e cento e vinte mil ovelhas para serem muladas. chegamos à conclusão. que Deus tem razão naquilo que disse. Porque tu me pediste sabedoria, nunca houve, nem nunca haverá um homem tão rico como tu. Segundo, segundo os economistas, ao estudarem a vida de Salomão, o templo, não é a riqueza dele, é o templo que Salomão edificou para Deus, custou mais, agarrem-se bem à cadeira, duzentos bilhões de dólares, o templo, só o templo. Agora imagine a riqueza que ele tinha no palácio, imagine tudo o resto, só o templo. Então, buscamos a sabedoria, como é que buscamos a sabedoria? É o vinte de Deus. Buscar sabedoria é diferente de buscar conhecimento. Nós podemos ter conhecimento, mas nós precisamos de sabedoria. E a sabedoria é essencial à nossa vida para nós aprendermos e adquirirmos a prosperidade. Aprender a ser próspero, meus irmãos, é um processo na nossa vida. O sábio ouve aquilo que Deus fala. E aquilo que Deus fala é a sabedoria. Diga lá comigo, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. Diga mais uma vez, a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. É a coisa mais importante. E a palavra de Deus que é a sabedoria de Deus não é só esta palavra. Porque a Bíblia diz que há situações na nossa vida em Provérbios capítulo 8, em que nós estamos numa encruzilhada, o que é que isso significa? Que nós não sabemos o que fazer, não sabemos se vamos para a frente, se vamos para trás, se vamos para o lado, nós não sabemos, mas diz que a sabedoria está lá. diga lá comigo, a sabedoria está presente. Então, por vezes nós não sabemos, quando não sabemos não temos nenhum versículo bíblico, não temos uma coisa na Bíblia que nós já, ah, eu vou-me apoiar nisto para tomar esta decisão. Não, não sabemos. mas Deus dá uma palavra, que é a palavra sábia que vem de Deus. E essa palavra, escute com ouvidos de ouvir, essa palavra tem tanto poder e tanta eficácia e é, ouça bem, e é tão irrevogável como esta. Há coisas no ministério que eu penso e quando eu penso eu peço conselho. Mas há coisas que eu sei, que sei que Deus falou comigo. Eu não peço conselho a ninguém, vou e faço. Acabou-se. Eu não tenho que pedir conselho a ninguém. Isto é como aquelas pessoas que vêm ter às vezes a pedir conselho e dizem, ah, sabe pastor, Deus falou-me isto. O que é que o pastor acha? Nada. Deus falou, está falado. Eu não tenho que achar nada. Eu não acho nada. Nós não precisamos de espiritualizar coisas. Eu quase tenho vontade de dizer, não tem a ver com prosperidade, mas também tem a ver com prosperidade. Nós não precisamos de prognosticadores. De pessoas que vêm para dar prognóstico para a nossa vida. Nós precisamos da palavra profética que enraiza a nossa vida nos princípios divinos. É isto que nós precisamos. E para isso nós temos que ter a sabedoria de Deus. Temos que ouvir Deus. Temos que ouvir aquilo que Deus fala, que Deus tem preparado para nós. sermos perseverantes. Eu vou concluir com este pensamento. Nós aprendemos a ser prósperos e aprendemos a viver em prosperidade quando somos perseverantes. A perseverança fala de constância. Somos constantes. Diga lá, constantemente? Constante. Mais uma vez, constantemente? Constante. Não depende de situações. Não depende daquilo que se passa à nossa volta. Não depende das circunstâncias. Nós amamos em todo o tempo. Somos liberais em todo o tempo. Oramos em todo o tempo. Temos sabedoria em todo o tempo. Damos em todo o tempo. perseverança, 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 perseverança. E às vezes, acontece que depois da nossa perseverança, o diabo se levanta para destruir aquilo que nós queremos. E aí, nós damos uma resposta que se chama perseverança. Perseverança, perseverança. e alguns podem dizer, Deus, já sou perseverante há dezenas de anos, passa de mim este cálice. Mas sabe o que é que Deus diz para si esta noite? Perseverança. E perseverança porquê? Não é porque vai alcançar alguma coisa, é porque já é seu. Já é seu. Então agora necessita da sabedoria, necessita de aplicar os princípios divinos para viver, para caminhar, para andar nesta prosperidade divina que Deus já lhe deu. A prosperidade é nossa. A prosperidade é nossa. Não se aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, medita nele, guarda no teu coração, enche o teu coração. Não é meditar nas notícias, não é meditar na crise, não é meditar nas dificuldades, não é meditar no pouco salário, não é meditar não é meditar nisso, é meditar na palavra. E a palavra diz, olha, eu ponho diante de ti a vida e a morte. Agora escolhe. A vida é a palavra. A morte são as circunstâncias, são a crise, são as dificuldades, são os problemas. E quando Deus diz, eu coloco diante de ti, Deus sabe Deus sabe que nós temos que fazer escolhas. E por vezes é mais fácil olhar para as circunstâncias porque elas estão a pressionar-nos do que olhar para aquilo que Deus diz. Então Deus diz, olha, eu ponho a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e os teus filhos longos dias à face da terra. amém. Diga lá comigo, longos dias à face da terra. E nós já falámos há bocadinho que na mão esquerda de Deus há riqueza, há honra, há vida, mas o acrescentar de dias está na mão direita. E todos nós sabemos também, de acordo com a cultura judaica, a mão direita representa o poder e a autoridade. Então, nós queremos riqueza, mas nós queremos ter o poder e a autoridade. Nós queremos ter a capacidade de Deus para viver longos dias à face da terra e que seja dito de mim e de vós. Ele morreu velho e farto de bons dias. Aleluia. Aleluia. Velho e farto de bons dias. Sabe o que isso significa, irmãos? Que quando nós chegarmos à idade dos 100 anos, nós ainda somos uns jovenzitos. Ainda temos muito que caminhar. Mas nós abraçamos esta verdade, abraçamos a palavra, guardamos a palavra e segundo a palavra, anos de vida nos são acrescentados. Amém? Não é o que está escrito e eu acrescentarei anos de vida. Anos de vida está escrito. Busca a sabedoria. Provérbos 3, busca a sabedoria e eu vou acrescentar anos de vida. Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, diga comigo, todas estas coisas, quais coisas? Aquelas estão descritas lá e todas as que Deus nos deu vos serão acrescentadas. Então, quando nós chegamos a Deus, nós não chegamos a Deus despidos. nós não chegamos a Deus sem nada, nós chegamos a Deus com tudo. E quando o buscamos com tudo o que nós já temos, ainda Deus nos acrescenta. Amém? então, é o meu desejo e seguramente muito mais do que o meu desejo é o desejo de Deus que nós aprendamos a viver em prosperidade. Porque Ele preparou essa prosperidade. Ele ama essa prosperidade. Porque Deus quer ser glorificado na terra, na boca dos homens. cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, sempre, digam sempre, o Senhor, o Senhor que ama a prosperidade dos seus servos seja engrandecido e as vossas boas obras levem os outros a glorificar o vosso Pai que está nos céus. Prosperidade é isto mesmo, é exercermos influência na vida dos outros de modo a que Deus seja glorificado. Vamos aprender a ser prósperos. Amém.